Bom dia galera, aliás, ótimo dia pra vocês. Chegou o domingão, é, e como sempre, a gente vai na cola pra saco de gerar o seu dia. Vamos ver o que a gente preparou só pra vocês? Dá uma espiadinha. De Hollywood para a Bahia, Mirella vai conhecer Frederic Parnell, o cabeleireiro das estrelas do cinema. E Ana Paula vai conferir as tendências do verão na praia com a ajuda do consultor de moda Renato Piaba. É imperdível. E hoje a nossa trilha sonora vai ser um clima de pagode romântico. Quem não gosta, hein? Com vocês, nosso sentimento. É melhor esconder essa nossa paixão, não precisa ninguém saber. Vão querer te julgar, vão até te dizer que eu vou te fazer sofrer. E se alguém perguntar, você pode negar que eu também vou dizer que não. Porque se a gente afirmar, vão até inventar que eu já tenho outra relação. Quando a gente era feliz, o mundo inteiro fez fofoca. Inventaram até que eu passei com o outro em sua porta. Era intriga, era inveja, era tanta confusão que a gente separou. Mas agora tudo bem, graças a Deus, tá resolvido. É por isso que é melhor ficar contigo escondido. Pra nenhuma outra pessoa se envolver na relação. E acabar com o nosso amor. E acabar com o nosso amor. Não vamos deixar ninguém saber. Não vamos deixar ninguém notar. É melhor deixar tudo em segredo. Eu confesso que morro de medo. Da gente terminar. Não vamos deixar ninguém saber. Não vamos deixar ninguém notar. É melhor namorar escondido. É gostoso o amor proibido. Nada vai nos separar. Nada vai. É melhor esconder essa nossa paixão. Não precisa ninguém saber. Vão querer te julgar. Vão até te dizer. Que eu vou te fazer sofrer. E se alguém perguntar. Você pode negar. Que eu também vou dizer que não. Porque se a gente afirma. Vão até inventar. Eu já tenho outra relação. Quando a gente era feliz. O mundo inteiro fez fofoca. Inventar até que eu passei com outro em tua porta. Era intriga. Era inveja. Era tanta confusão. Que a gente separou. Mas agora tudo bem. Graças a Deus tá resolvido. É por isso que é melhor ficar contigo escondido. Pra nenhuma outra pessoa se envolver na relação. E acabar com o nosso amor. E acabar com o nosso amor. Não vamos deixar ninguém saber. Não vamos deixar ninguém notar. É melhor deixar tudo em segredo. Eu confesso que morro de medo. Da gente terminar. Não vamos deixar ninguém saber. Não vamos deixar ninguém notar. É melhor namorar escondido. É gostoso ou não proibido. Nada vai nos separar. Não vamos deixar ninguém saber. Não vamos deixar ninguém notar. É melhor deixar tudo em segredo. Eu confesso que morro de medo. Da gente terminar. Não vamos deixar ninguém saber. Não vamos deixar ninguém notar. É melhor namorar escondido. É gostoso ou não proibido. Nada vai nos separar. Nada vai nos separar. Que linda a música. Nosso sentimento presente aqui hoje. Vieram visitar Salvador. Sejam bem-vindos ao Bom Demais. Eu vou roubar o Chininha um pouquinho de vocês. Vem pra cá, Chininha. Por que Chininha? Eu carrego esse apelido desde que eu era pequeno. Desde da infância. Eu não cresci muito. A gente não cresceu muito, né, Chininha? Pois é, eu também não. Faltou fermento na nossa massa. Mas a gente cresceu por dentro. É isso que é importante. Com certeza. Conta pra gente aí como é que está a turnê de vocês pelo Brasil afora. Agora, o mais novo sucesso de vocês é essa música que você acabou de cantar. Essa é a Namoro Escondido. É, o grupo do nosso sentimento, nós já temos aproximadamente nove, quase dez anos assim de carreira. E a gente está fazendo a turnê de divulgação do nosso primeiro DVD. É o nosso segundo trabalho, o nosso primeiro DVD, chamado Assim. Que é esse daqui, né, que está aqui na... É esse mesmo. Olha, mostra pra galera de casa. Olha que chique. Olha a pose deles. Esse DVD foi gravado aonde? Esse DVD, ele é um misto, né, de imagens. Nós gravamos, pegamos, captamos imagens em shows pelo Brasil. Fizemos gravação no estúdio pra galera conhecer como é que é o processo de gravação. Ah, que legal. E encenamos as canções pra galera poder... Bastidores, todo mundo fica curiosíssimo, né, pra conhecer como é. E nós estamos encenando as canções porque às vezes as pessoas só conseguem, só cantam o refrão, acham a música linda, mas só sabem o refrão, né. É, acaba pegando só o refrão, é verdade. E a gente está encenando, assim, as canções pra galera poder entender melhor do que a música está falando. É mais rápido, né, pra pessoa assimilar. Isso aí é obra do nosso produtor, que aqui tudo é bem dividido, né, eu só canto. Mas a galera toda tem, a gente divide aqui as funções. Então, o Rodrigo... É legal assim porque faz o... fica naquele foco e faz bem feito, né, aquilo ali certinho. É, e aí a gente evita a briga, né, porque aí não tem jeito. Delegou a função, a palavra... Ninguém se intromete na minha área. A palavra final é pra quem foi delegado, não adianta. Que bacana. E vem cá, vocês estão aqui em Salvador já tem bastante tempo, ou vieram só rapidinho? Nós viemos pra fazer o seu programa, né. Ai, que chique! Nós estávamos... Para tudo! Nós estávamos em Porto Alegre, fizemos... Não só em Porto Alegre, né, ficamos lá no Rio Grande do Sul, fizemos a capital também, Porto Alegre, fizemos algumas outras cidades no interior. Aí fizemos São Paulo e viemos de São Paulo direto pra cá. Estamos sem dormir, mas estamos felizes. Eu também, amigo. Somos parceiros, eu também estou aqui, ó, recuperando. Ah, mas a gente gosta, a gente fica feliz. É, é bacana, essa vida agitada da gente, a gente já está acostumada, né, ficar fora disso é horrível. É, parece que está faltando alguma coisa. Um dia tranquilo, parece que está faltando alguma coisa. E deu tempo de conhecer, de passear em Salvador? Não. Não. Hoje aconteceu um imprevisto, a gente tentou, conhecendo assim um pouquinho, mas não como não está dando tempo. A gente está com a agenda atribulada. Quem sabe da próxima vez, né? Não, a gente já falou com o nosso representante aqui, nosso brother, o Ricardo. A gente falou, Ricardo, quando você nos trouxer pra Salvador, você traz a gente um pouquinho antes. Antes, né? Pra conhecer. Pra gente conhecer. Salvador merece, né? A gente tá um tempinho mais, curtir. Agora, deu pra perceber que vocês, assim, tem um estilo, todo mundo se produz, né? O Glauco, né? Lá, o cabelão todo estilizado. Quem é o mais vaidoso aqui da turma? Olha, é complicado, sim, saber quem é o mais vaidoso. É uma briga de vaidade. É, não. Eu posso falar que o menos vaidoso sou eu. Eu boto qualquer blusa, qualquer calça, um boné. O Glauco precisa de um tempo pra fazer o cabelo, mas ele já se adaptou, ele não demora muito tempo, não. Então, o Rodrigo sempre tem que passar um perfume. O Ricardinho é louco por creme, ele passa creme no corpo todo. Meninas, quem quiser dar um creme pro Ricardinho, ó, fica à vontade. E vem cá, agora me conta você. Você gosta de cuidar do cabelo? Você tem, assim, um personal, um cabeleireiro seu próprio que você só cuida do seu cabelo ou não? Não. É, daquele jeito que tá e vamos, vamos. É, eu não cuido do cabelo, tanto que eu só uso boné. É mais prático, né? É mais prático, muito mais. A gente, eu só acordo atrasado pra hora do show, aí eu já levanto, já deixo a roupa separada, quando eu coloco, boto no boné, já fui. Pois é, não pensou um dia raspar, então quer ficar mais prático. Não, eu já pensei. Mais prático. Tony raspou por isso, é bem prático. É verdade. Ou é só lavou, pronto, nem pentear. Não precisa fazer nada. Mas eles não deixam, não. Eles falam, não, tu não pode ficar de cabeça raspada, não. Pois é, o chininho não é tão vaidoso, né? Mas quem é vaidoso, gosta mesmo é de entregar o visual a um profissional de primeira qualidade. E hoje, o Bem na Fita foi atrás de Frederic Parnel, conhece? É, ele é o cabeleireiro das celebridades de Hollywood. Quer exemplo das clientes super famosas? Patty Hilton, Sandra Burlock, Jennifer Lopes, futuramente eu, quem sabe, também quero estar nessa lista e você de casa, com certeza, está louco pra entrar nessa lista. Vamos ver as dicas que ele deu, roda aí. O que você mudaria em seu cabelo? A cor. O corte. Conservar meus cachinhos. Hidratava. Mudaria a cor. Botar mais no estilo. Retocar a raiz, que eu ainda não fiz esse mês, e daria luzes. Tudo. Conta pra mim, de cortar tudo, do novo visual. Tem gente da moda, tem gente da TV, tem celebridade nacional, tem diva de Hollywood, tem de tudo. Só não tem cabelo mal cortado ou mal tingido. Veja agora os cinco cabelos mais desejados. E quem sabe você não escolhe um e muda o seu visual. Eu já mudei o meu. Veja os cinco cabelos mais desejados. Sandra Bullock, Catherine Zeta-Jones, Jennifer Aniston, Jennifer Lopes e Dame Moore. E sabe quem é um hairstylist responsável por essas madeixas? Nada mais, nada menos que Frederick Parnum. O queridinho das celebridades de Hollywood. E é claro, eu conversei com ele. Olá, como você está? Estou bem, como você está? Olá, como você está? Eu estou bem, e você? Sim? O que você acha do meu cabelo? Eu perguntei a ele o que ele achava do meu cabelo. Eu gosto, ele é lindo, mas eu colocaria mais camadas nele para deixar o cabelo mais solto. Eu tiraria um pouco de volume também para aparecer seu rosto. Eu perguntei se o meu cabelo estava brega ou na moda. Parnum deu risada e falou, está na moda, está legal, porque você tem um fundo natural. Quando a gente tem isso, fica mais fácil de cortar. E você tem uns olhos muito bonitos. Além de cuidar dos cabelos das estrelas hollywoodianas, Parnum é expert na preparação de modelos para capas de revistas, como Vogue, Cosmopolitan, Ellie e Marie Claire. Qual a cor que você vai usar nesse verão? Estamos em fase de transição de penteados. Não temos algo certo para dizer. Às vezes, quando você for sair à noite, por exemplo, você pode colocar esse aplique aqui. Eu gostei, eu adorei. Tira uma foto aí, tira uma foto. Eu estou na moda. Obrigado, muito obrigada. Ele vai mostrar com exclusividade para o Bem na Pita, o corte do momento. E quem se habilita? Claro que eu, né? Parnum diz que não importa o comprimento. O importante é aplicar o corte de cabelo a você e se sentir bem e feliz com um novo visual. Afinal, é você que tem que se sentir bem realizada. Então, vamos lá.